Dizem que ia tirar a louça antes que as pessoas terminaram de comer. O que foi isso? O primeiro foi o barulho de tiro com o silenciador. O segundo foi o federal caindo. Deve estar morto. Picasso e Patricia estão na mira dos bandidos. Era gente do secretário de segurança? É gente que mata. Quatro devem ter se dividido em duas duplas. Eles querem você. Você que tem segredo pra contar. Alguns que você já ouviu, né? E essa gente não é de deixar testemunha. Vem, vem. Pecado Mortal Tchau, tchau.